Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma rotina de skincare na semana. A minha rotina de skincare dessa semana e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, essa minha rotina de uma semana de skincare, vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito e deixar seu gostei pra mim também, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu compartilhei pra vocês uma semana de skincare, mas na verdade foram três dias que eu compartilhei com vocês, porque dois dias na semana eu tô trabalhando, então segunda eu trabalhei e quarta eu trabalhei, então eu compartilhei com vocês a minha rotina da terça, da quinta e da sexta. Espero muito que vocês gostem, então vamos lá conferir essa rotina. No primeiro dia, gente, que foi na terça-feira, eu todos os dias, na verdade, vou usar esse sabonete da Simple, que é um sabonete muito bom, como eu uso ácidos, como eu uso ativos, né, ácido hialurônico, vitamina C, niacinamide e retinol. É bom ter um sabonete que é neutro, um sabonete que não tem sabão, um sabonete que seja bem neutro mesmo. Então todos os dias, tanto na rotina da manhã, quanto na rotina da noite, eu vou usar esse sabonete da Simple. Sempre, gente, eu vou usar... esse sabonete e também vou usar a minha água micelar da L'Oreal, que eu amo essa água micelar. Então, em todas as etapas de skincare, eu tô usando o sabonete da Simple e a água micelar da L'Oreal. Então, como tratamento nesse primeiro dia da manhã, eu vou usar o ácido hialurônico, que é um ácido muito bom, que ele hidrata muito a pele, é muito bom mesmo. Tem resenha do ácido hialurônico no meu canal e no meu blog também, se você quiser saber mais sobre o ácido hialurônico. Na rotina da noite, gente, eu vou fazer uma... vou demaquilar minha pele, né? Eu vou usar esse demaquilante da Nivea e vou usar a minha esponjinha elétrica pra fazer uma limpeza bem profunda na minha pele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou usar o tônico da Diodineur, que é o tônico de ácido glicólico, e depois eu vou usar o creme da Nivea pra hidratar a minha pele. Já estamos no segundo dia, gente, e eu vou fazer a minha rotina com vocês. E o princípio ativo que eu vou usar nessa minha rotina vai ser a vitamina C, tá? Então eu vou limpar meu rosto, como vocês estão vendo, com o sabonete da Cipo, com a água micelar do L'Oreal e vou aplicar a vitamina C. Já estamos na noite, rotina da noite, gente. Vou lavar minha pele e o meu tratamento de hoje vai ser com retinol. Música 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 Então, gente, chegamos no terceiro dia desse diário da Arby Skin Care. Aqui com vocês nessa semana de skin care. E eu vou lavar meu rosto com o sabonete da Cipo e em seguida vou aplicar como tratamento a Niacinamide. Música 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 óleo de rosa mosqueta. Óleo de rosa. Então é isso, gente. A minha rotina de três dias de skincare que eu quis vir compartilhar aqui com vocês. Eu espero muito, muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter ajudado com alguma coisinha, com alguma inspiração aí na rotina de skincare de vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!